E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo do Fosamotor Sport 7. Hoje eu gostaria de falar com você sobre a DTM e o seu possível retorno ao Fosamotor Sport. Enquanto a gente vai falando, como você está vendo aí, eu estou andando com o Audi TTS no circuito de Dubai. Se você quiser bater meu tempo, é só você fazer uma análise da volta que eu vou fazer aqui. Se você não viu o primeiro vídeo de análise de volta rápida, me peça aí nos comentários que eu te mando o link do vídeo depois. Se você está gostando dessa série, eu preciso do seu feedback, então deixa um like aí e manda um salve para mim nos comentários no final desse vídeo. Então, a DTM, ou simplesmente a gente pode chamar de Campeonato Alemão de Turismo, não é tão conhecida aqui no Brasil. Ela só passou a ter uma relevância quando o Felipe Massi anunciou sua aposentadoria na Fórmula 1. Então, alguns repórteres e críticos cogitaram a sua ida para a DTM. Eu estava torcendo muito para o Felipe Massi ir para a DTM, porque é uma categoria que tem bastante relevância lá fora. É uma categoria que tem os carros mais loucos, na minha opinião. E sem dúvida nenhuma, o campeonato é muito disputado. No DTM, a estrutura dos carros é tudo padronizada. Na minha opinião, isso é muito bom, porque deixa o campeonato mais equilibrado. Atualmente, temos três fabricantes envolvidas, que é a Audi, BMW e a Mercedes. Elas desenvolvem a estrutura, principalmente seus motores e a parte aerodinâmica pela carenagem. O diferencial dessa categoria é o empenho que as equipes têm em trabalhar no desenvolvimento aerodinâmico dos carros. É por isso que a DTM, na minha opinião, tem um design mais louco de carro de corrida. Apesar da DTM contar com menos aparatos eletrônicos, um carro da DTM possui conceitos mecânicos semelhantes à Fórmula 1. É por isso que todo mundo cogitava que o Felipe Massi já ia direto para lá. Eu não acompanho bastante os campeonatos da DTM, mas eu acreditava muito que o Felipe Massi ia para lá. Depois que houve algumas mudanças de regras que eu parei de acompanhar, aí ele foi para outra equipe, só que na Fórmula E. E pelos contatos que eu peguei, parece que essa equipe que o Felipe Massi está na Fórmula E é a mesma da DTM. Por isso que agora ele está na Fórmula E. E sem dúvida nenhuma, ele está representando bem lá, com algumas vitórias. Como a equipe é nova e o piloto também é novato, não dá para você esperar grandes resultados. Para quem não sabe, no Fosso Motorsport 5 a gente tinha a BMW da DTM. Todo mundo ficou surpreso, porque a DTM é uma categoria que para você ter os direitos autorais é uma canseira. Não é à toa que o Fosso Motorsport só conseguiu a BMW. Mesmo assim foi muito bom, porque quando você vai organizar um campeonato competitivo, geralmente vai a mesma configuração de tonagem ou o mesmo carro. Então quando o pessoal organizava um campeonato no Fosso Motorsport de DTM, cada um fazia o seu próprio design de sua equipe e a configuração de tonagem era padrão. Recentemente a DTM publicou uma foto do Fosso Motorsport com um carro da DTM. Então está todo mundo cogitando a volta da DTM para o Fosso Motorsport 7. Assim como vários sites estavam falando que ia ter o Fosso Motorsport 8 na E3 desse ano, eu também não acredito que vai ter DTM no Fosso Motorsport 7. Por mais que falte um ano para ser lançado o Fosso Motorsport 8, eu acho que seria muito desperdício lançar a categoria da DTM no Fosso Motorsport 7. A não ser que seja lançado uma expansão com vários carros da DTM e vários circuitos novos também. Mas eu acredito que não, porque sem dúvida nenhuma uma novidade dessa seria transmitido na E3. No começo do ano a gente teve aquela notícia da Insa fazer uma parceria muito forte com o Fosso Motorsport. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso, mas eu esperava uma expansão com alguns carros novos da GT. Mas infelizmente a gente não teve essa expansão. Eu acredito que é alguma coisa relacionada ao algoritmo do Fosso Motorsport. Porque se a gente reparar, sempre quando tem uma atualização no Fosso Motorsport 7, vem algum bug de presente. Então acredito que eles não quiseram lançar uma expansão agora para não ter problemas muito grandes. Uma coisa a gente tem certeza, a DTM publicou uma foto de um carro da DTM e marcou o Fosso Motorsport. Então provavelmente alguma coisa boa tem aí. Só que agora acreditar que é para o Fosso Motorsport 7 eu acho meio difícil. Pode ser talvez que o Fosso Motorsport tenha ficado saturado, principalmente para jogadores que pegou lá no lançamento. Então seria justo lançar uma expansão. Mas sem dúvida nenhuma o Fosso Motorsport 7 ainda está muito em alta. Se você observar, tem muita gente ainda que joga o Fosso Motorsport 4, Fosso Motorsport 3. Eu inclusive jogo ainda o Fosso Horizon 2, Fosso Horizon 1, já até perdi as contas de quantas vezes eu já zerei esse jogo. Então eu acho que um jogo de corrida é muito difícil ele ficar saturado. Ainda mais que o Fosso Motorsport 7 está tendo uma certa tensão. Principalmente a parte de punições. O Fosso Motorsport está com a ambição de fazer o melhor sistema de punição de todos os jogos de corrida. Vamos ver no que vai dar. Eles lançaram um lobby de testes de punições e tem muita gente criticando. Só que ninguém viu que é um lobby beta. Então é um lobby de testes. Aí tem a parte onde o pessoal passa o seu feedback. E conforme o feedback que a galera vai passando, eles vão melhorando essa questão de sistema de punição. Que é bastante complexo. Principalmente em jogos de corrida, onde nem todo mundo vai respeitar. Eu acho que o Fosso Motorsport 7 está funcionando como uma cobaia. Por causa desse lobby de punição. Porque a gente vai passando um feedback e com certeza quando o lobby ficar 100% melhorado, eles vão trazer para o Fosso Motorsport 8. Agora a pergunta é, será que eles vão adotar essas punições para todos os lobbies de todas as classes ou vai ter um lobby específico? Eu achei muito interessante eles colocarem punições em todos os lobbies do Fosso Horizon 4. Aquilo ali sinalizou que realmente eles escutam o feedback da galera da comunidade. Porque você colocar punições num jogo, principalmente se você olhar para a galera que não é tão popularizada em jogos de corrida. Não é uma decisão tão popular assim. Porque a gente que gosta de jogar sério é ótimo. Mas tem muita gente que vai lá só para tirar onda, para zoar. E eu não sei se a galera que joga sério o jogo, se essa galera é a maioria que está ali. E por mais que a gente goste do jogo e aquela coisa toda, a empresa tem que pensar no lucro também. Tem a questão também do Fosso Horizon 4 que recentemente lançou a expansão de Lego. E tem muita gente, aquela galera que está gostando e a galera que não está gostando. Sem dúvida nenhuma eles pegaram o feedback de alguma galera para lançar essa atualização, essa expansão de Lego. E com certeza eles vão mais pelo lado do lucro. Tem a galera que não gostou, mas tem a galera que achou legal também. Uma coisa que o pessoal tem que entender é que é uma expansão, não é um jogo inteiro. Então quem não curte Lego não precisa comprar essa expansão. Agora quem curte vai gostar. Eu preferia muito mais uma nova expansão do Hot Wheels. Mas sei lá, é só não comprar. Eu estava até imaginando os youtubers que gostam de fazer vídeos banais, sabe? Aqueles vídeos de pulando a montanha de ré, os carros mais rápidos e não sei o que. Nada de corrida, essas competições que a gente faz. Essa galera deve estar gostando demais dessa expansão. Porque eles vão ter muito conteúdo, principalmente para o público mais novo que gosta bastante de Lego. Eu achei legal, mas não é muito minha pegada. E eu gosto mais dessa questão de competitividade, corrida, circuito, configuração de tonagem, essas coisas. Eu já baixei a expansão, eu não vou falar muita coisa sobre isso porque eu não testei, né? Então não dá para me falar que o trem é ruim ou que é bom sem ter testado antes. Terminamos minha volta rápida. Vamos ver aqui a posição em que eu vou ficar no ranking mundial. Como você está vendo aí, essa é a configuração que eu coloco no modo jogo livre. É importante você colocar a divisão dos carros para aparecer esse que eu estou correndo aqui. Coupé esportivo. Selecionando a pista, eu aperto o botão Y para me ver o placar de líderes. Se eu aperto o botão X, eu vejo o top do mundo. Como você está vendo aí, eu estou no top 2. Para mim está excelente. Com esse carro nessa pista aqui, foi uma ótima volta. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau.